A gente vai pra nossa Bosch Fight. E quem... E olha lá quem vem virando a esquina. Rogue a las plagas, o sacerdote. Cara, ficou muito legal. Depois vocês vão ver, porque o sacerdote tem umas funções muito mais legais que no game clássico. Vamos sair daqui. Venha. Tome ele, porrada. E aqui, ó, o rifle cito. Quando ele cair, é só você ir e desfaqueia ao máximo. O que eu vou usar aqui? Deixa eu dar só uma recarre... O nosso amiguinho. Clássico, ele espera... Ele faz uma renda triunfal, né? Porque ele espera o trovão. Morreu? Corante, ó. Morreu. Obrigado.